Amigos do Portal J124 Horas, em especial os amigos da GESPISA Nós estamos aqui na rua Alberto Drummond, no bairro, a entrada aqui do bairro Curador Olha só, está aqui o bairro Curador, mais precisamente aqui próximo ao Colégio Fáusei Pucá Que está um pouco mais ali, a Praça do Estadual, aí vem o Curador, né? Aqui no Alberto Drummond, e nós flagramos esse desperdício de água E estamos fazendo aqui esse pequeno vídeo para os amigos da GESPISA adotarem as providências, tá bom? É o nosso líquido precioso que está sendo desperdiçado neste momento Então tá aí, com a palavra os amigos da GESPISA, mais precisamente a equipe do nosso amigo Neto Saraiva O Portal J124 Horas, com você